Olá pessoal vejam só aí ó o tamanho dessa cobra aí ó tá vendo e olha que cobra grande e atravessando aqui no meio da da estrada ó Eita que cobra aqui só tem no 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 Ceará viu nordeste típico aqui da região nordeste e com certeza né ó e elas gostam de onde tem os animais né os os gados né e as vacas né que é típico aqui da região região nordeste típico né nós estamos aqui em Tratéus no interior ó mostrar para vocês ela atravessando ó e atravessando aqui a a estrada ela tava bem no meio mesmo certo quando eu passei e ela tá aqui e olha só o tamanho e eu não sei se eu sei exatamente se é uma cascavel a tem é muito parecido com cascavel né e olha só o tamanho dessa cobra e vou olhar aqui de pertinho ver se ela é bom ela tá atravessando aqui e com certeza né ela gosta de e ficar próximo dos e das vacas né e eu não sei se dá para ver direito mas ela é bem lavrada né e tem ela é uma da essa esse tipo de cobra aqui e ela é venenosa né se ela pegar no e ela ficar pessoa com certeza é fatal eu quase ia passando por cima dela que ela tava praticamente atravessada ó e aqui ó e eu tive que fazer esse trajeto e ela tava bem no meio né e olha só e vamos ver aqui é um pouco perigoso então mas vamos ver aqui né e aí e aí e aí ó e aí ó aqui já é o rabo dela ela tá já atravessando aqui devagarzinho ó e aí e aí e aí e vai ali né pro lugarzinho dela se esconder ó Ela deve ter sentido Que há perigo Mas é grande, viu? Quase dois metros essa cobra Ela estava Ela já está praticamente saindo Ela estava exatamente aqui Aqui, olha A marca dela aqui Atravessando Então eu vinha de moto Na estrada aqui de barro E me deparei com ela Eu tive que Tive que Fazer esse giro aqui Então tá aí, pessoal Vocês viram aí Provavelmente trata-se de uma cascavel Ela já foi Vamos olhar aqui Ela já entrou Ela está exatamente ali Ver se dá para vocês verem Se mexendo ali Ela está paradinha ali Tomara que ela não volte Será que ela está voltando? Olha, pessoal Olha, ali está vendo? Olha o movimento dela ali Olha, ela parou Mas aqui está o rabo dela Está vendo? Olha Exatamente aqui Provavelmente é É uma cascavel Viu? Olha Ela está Exatamente o que? Ela deve Cadê aqui? Olha Está vendo ela? Não, ela Já é o final do rabo dela Rapaz, é Fazia tempo que eu não via Uma cobra desse tamanho Fazia muito tempo Cadê? Ela já está sumindo aqui, né? Então, pessoal Ia passando aqui No interior Vinha de lá para cá E aí me deparei Com essa cobra gigante aqui E com certeza Vai Vai Ela vai Ela estava aqui, né? Estava aqui, olha Atravessada aqui Nessa direção Cadê aqui o meu dedo? Pronto Estava aqui Estava atravessada aqui, né? Então eu vim de lá, ó Eu tive que Pegar aqui por cima Já porque senão Ia passar por cima dela E aí Com certeza É E eu podia Dar o bote, né? Provavelmente é uma cobra cascavel Cascavel aqui Ela está Ela está Ela foi exatamente aqui Para o curral, né? Que a gente chama E é isso aí Certo? Então Rojunete, né? Mostrando aí A cobra Provavelmente A cobra cascavel Aqui No meio do mato Aqui no sertão Do Crateuí Tá bom? Inscreva-se no nosso canal Rojunete No YouTube, tá? Curta os nossos vídeos Que estão bons demais Crateuí E Ceará Para o Brasil Rojunete E pra você Tem que fazer a voz, bebê Aquele abraço